A admiração de o Alisson pela cantora Joelma vem de muito tempo, influenciado pela mãe. Em consequência disso, a gente começou a gostar, eu, a minha irmã, e foi crescendo o amor pela Joelma. Minha mãe sempre escutava a festa de família, a gente sempre colocava ali o DVD. Minha mãe era 24 horas, ela ia lavar uma louça, estava escutando o Banda Galipso. Então eu tenho muito essa lembrança com a minha mãe, com a banda. Ele guarda na memória um show que não pôde ir quando criança em Catalão, onde mora. Na época, a mãe dele foi. Esse show do último final de semana seria uma forma de lembrança, já que a mãe dele faleceu há sete meses. Ela recriou a roupa, a mesma roupa que teve nesse show, voltou com as mesmas músicas, gravou um DVD no mesmo local. Eu estar ali nesse show seria muito importante para mim, porque eu sei o quanto era importante para minha mãe. Eu estar ali, eu sei que eu ia sentir a presença da minha mãe a todo tempo. Quando soube desse show em São Paulo, o Alisson começou uma campanha nas redes sociais. O ingresso eu ganhei de um seguidor meu, que viu, se sensibilizou, a gente foi fazer vaquinha. Quando a gente começou a fazer essa vaquinha, todo mundo falou assim, vamos ajudar com um pouquinho. Uma seguidora minha me chamou, me falou que via esse amor que eu tinha pela Joelma. Ela falou assim, Alisson, eu vou te dar a passagem. Ela me deu a passagem. E aí a gente continuou com a vaquinha, eu falei, agora eu compro o ingresso e vou e dou um jeito na passagem de volta. Ele participou de um sorteio feito pela casa de show para entrar no camarim. Para participar, para você comentar ali, você teria que ter o ingresso. A gente dava direito lá no sorteio a entrada no camarim, para tirar a foto e algo relacionado a um combo de bebida. Eu nem percebi muito, nem prestei muita atenção nessa questão do combo, porque o meu interesse era estar ali no camarim. O fã se preparou e viajou 14 horas para encontrar a cantora. Já no local do show, ele recebeu instruções. Isso era uma das exigências do sorteio. Na fila. Tinha nove pessoas. E aí eles posicionaram a gente, instruíram a gente. A assessoria da cantora passou para a gente para não ter abraço, não ter beijo. Vocês vão chegar, se posicionar. De um lado, ela vai estar do outro lado, ela vai encostar em vocês. Se ela sentir a vontade de abraçar, se ela abraçar, vocês correspondem. Mas não chega abraçando, não chega beijando. Vão se posicionar, ela vai fazer duas fotos para garantir que a foto vai ficar boa. Vai entregar o celular para vocês e vocês vão sair. Vai ser muito rápido. Mas o momento não saiu como ele gostaria. Na escadaria que dá acesso ao palco, na porta do camarim, ele foi informado de que não poderia fazer a foto. E imediatamente questionou. Para o Alisson, a resposta foi uma decepção. Ela olhou o dedo para o meu olho para falar. Quando eu tive aquela resposta, eu fiquei assim, eu estava com uma expectativa muito grande. Eu fiquei em choque. Foi quando eu saí e aí aquela ficha caiu. Eu falei assim, gente, eu não sei por que eu precisei passar por tudo isso. A assessoria da cantora se pronunciou por meio de nota e disse que Joelma ainda se recupera das sequelas da Covid-19 e que por isso não teve autorização médica para realizar o atendimento. O texto diz ainda que a casa de show foi sinalizada de que não haveria esse momento com os fãs. Mas o Alisson questiona essas restrições. O vídeo viralizou nas redes sociais e o Alisson foi acusado até de invadir o camarim. Ele desmente essa e outras situações que foram divulgadas na internet, inclusive de que foi prometido a ele um encontro com Joelma. Vê, ela me falou dessa forma. Ela falou assim, eu posso ver, você pode me chamar, a gente pode ver se consegue colocar você no camarim. Num show que estiver no Goiás, você não precisa se deslocar. Joelma, eu quero ir a 14 horas, se não pode ir. O fã agora só quer uma resposta, uma explicação. Primeiro, era saber dela o porquê, por que aconteceu isso, por que foi desse jeito.